Música Nas ocas das loucas Nas grotas das rochas Tão bela está você Quando um vaqueiro partiu Procurando uma vaquinha que sumiu Essa história é seu nascer Música Brotas querida, brotas Nunca hei de te esquecer Brotas querida, brotas És minha vida Brotas, cristais que brilham No ar tem cheiro de hortelã Brotas querida, cidade amada Nesse vale do amanhã No coração da Bahia Gente que faz alegria Aqui Quero viver Aqui Quero morrer Terra, sertão do Brasil Meu cantinho é você Música Brotas querida, brotas Nunca hei de te esquecer Brotas querida, brotas És minha vida E para sempre o meu querer Com você Música Música Amém